Desde o capítulo 14, verso 4, está escrito Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o exército e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, eles assim o fizeram. Israel está acuado, está diante do mar vermelho à sua frente atrás o exército poderoso, muito bem aparelhado, armado os exércitos dos egípcios. Agora Israel se depara diante de uma situação de beco sem saída. Mas Israel contemplou as maravilhas de Deus em todo o Egito. Deus, de uma forma maravilhosa, poderosa, manifestou sinais prodígios e maravilhas em todo o Egito. E o Senhor endureceu o coração de Faraó para que o povo não saísse de imediato, porque Deus queria envergonhar os falsos deuses ao qual o povo dos egípcios adorava. Agora o povo sai com honra, sai com ouro, com prata, com grande riqueza. Agora eles estão diante do mar vermelho, eles saem do Egito, agora estão diante do mar vermelho e havia esse obstáculo. O povo começa a murmurar, a reclamar, a questionar o cuidado de Deus, a proteção de Deus, começa a questionar que líder é esse que nos coloca num beco sem saída. O que o Senhor quer falar com você nesse dia? Que o caminho de Deus é perfeito. Você pode não entender o caminho de Deus, mas muitas vezes parece que Deus nos coloca num caminho que não tem direção, não tem rumo, não tem saída, não tem escapatória, mas Deus quer ser glorificado com a tua atitude de fé. Traga à memória tudo o que Deus já fez na sua vida. Quantos livramentos, quantas coisas boas Deus já realizou na sua vida, Deus já atendeu quantos pedidos, e será que Deus não vai atender mais esse pedido? Talvez você se depara diante do mar vermelho e o inimigo, Satanás está bramando, está desesperado para destruir a sua vida, mas olha para o alto, que do alto virá o teu socorro, o teu livramento. Então não fique desesperado, tenha atitude de fé. Moisés é o exemplo de um homem com visão, com a direção de Deus, consciente da presença do Senhor. Ele disse, povo, esses inimigos que vêm ao nosso encontro, vocês nunca mais verão. Aquetai-vos e vejam o livramento que o Senhor ministrará, operará no nosso meio. E a Bíblia fala que o Senhor abriu o mar vermelho, o povo passou a pé enxuto, e os inimigos foram tragados pelas ondas da água. Que você entenda que Deus, Ele endurece às vezes o coração até do homem mau, para provar a sua fé, para trabalhar na sua vida. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de faraó, e o Senhor deixou bem claro, e eu serei glorificado em faraó. Deus vai ser glorificado na luta que você está vivendo. Nesse momento que parece que estão tentando puxar o tapete, no teu trabalho, nos teus negócios, o Senhor quer que você se posicione firme na fé, e confie no Senhor, invoque o Senhor, se consagre ao Senhor, porque uma vida consagrada não é pessimista, uma vida consagrada não olha para trás, não se rende, mas pelo contrário, avança, vai para frente, marcha, e quando nós marchamos, Deus realiza o milagre. Quando nós marchamos pela fé, o mar se abre, porque agindo Deus, quem impedirá? Que você receba essa palavra, levanta a cabeça, e marche, e deixa o milagre Deus realizar na sua vida.